Bom, hoje em dia a gente ouve música no carro, pelo MP3, no celular, no computador. O aparelho de rádio mesmo já não é utilizado por muita gente, apesar de no interior ainda ter um bom espaço. Aqui em Palmas, uma exposição mostra todo o charme deste aparelho, que já embalou muitas histórias. Uma viagem ao passado através do rádio, o veículo que iniciou a comunicação de massa no Brasil. São 23 aparelhos, cada um com sua história, desde a década de 30. Rádios de mesa e portáteis, que fazem muita gente voltar no tempo. É o caso do seu Dari. Aos 59 anos, ele lembra bem dos pais e avós que tinham o rádio como o principal veículo de comunicação e entretenimento. Antigamente, mais esses anos para trás, esses rádios antigos, lembro do meu avô, né? Eles tinham, os rádios assim, funcionava a bateria, aí uma carga de bateria durava 14 dias. E assim, as músicas antigas, os programas também eram bem mais diferentes do que hoje, né? Aqueles locutores, né? Sentiam a voz. Aí também tinha muitos programas das rádios, né? Que também eram de música em alemão, né? De todas essas relíquias, a que mais chama a atenção é esta aqui. No primeiro momento, a gente imagina que é só uma maleta. Mas eu vou abrir, na verdade é um rádio, conhecido como o transoceânico, porque captava sinais do outro lado do mundo. E aqui, eu vou abrir de novo, está a relação das emissoras que ele sintonizava. São rádios dos Estados Unidos, da Austrália, de toda a Europa, da China e até do Japão. Isso aqui é uma fabricação de 1949. É verdade que essas antiguidades não funcionam mais. O importante aqui é reviver a história. Uma ideia que nasceu com a criação da Rádio Web da Ubra. O rádio é um veículo que está em todas as casas, né? E através dele, nós temos, nós contamos a nossa história, né? Eu acho que essa possibilidade de rememorar informações, né? Os nossos antigos amores, eu acho que tudo isso, o rádio, ele tem um papel fundamental. Essa iniciativa, ela parte da programação, do lançamento da Rádio Web, Rádio Ubra Palmas, que é a primeira rádio acadêmica na Web. Um acervo como este é considerado um verdadeiro tesouro. E o tesouro, ele não está em qualquer canto, não está em qualquer pessoa. E tivemos a sorte, a graça de encontrar esse material tão rico, que fala da comunicação de massa, que muitas pessoas viveram uma época muito importante. E é a oportunidade que nós vemos aqui para que escolas, né? De todas as suas abrangências, né? Possam trazer os alunos, desde os menores até já os que estão no segundo grau, para fazerem essa visitação e entrarem um pouco mais nesse mundo da comunicação de massa, que é o rádio, com 29 modelos, belíssimos e raros, que nós temos aqui na nossa capital. O rádio, na verdade, não saiu de moda. Os aparelhos, sim, mudaram. Mas a programação ainda faz parte da vida dos brasileiros, principalmente quem mora na zona rural. A professora Jessy, por exemplo, tem uma história com o rádio. Meu casamento foi anunciado no rádio, o padre Juraci anunciou. Como é que foi? Foi muito bom, mas ele prometia coisas que eu não estava nem fazendo. Você entendeu? Eu tive que fazer mais coisas, porque a promessa era grande. Mas foi uma coisa boa, porque as pessoas que eu não tinha conseguido mandar convite, ficou sabendo do casamento e se sentiu convidado, porque ele convidava. E aí a comida deu para todo mundo? Deu, deu para todo mundo. Importo sempre dá. Quem quiser pegar essa onda de nostalgia, tem até sexta-feira para vir ao Saguão da Ubra. E aí a comida deu para vir ao Saguão da Ubra.